Muito bem pra você! Muito bem pra você que acompanha a programação do Portal ITV CM7 Brasil! Tá vendo essa máscara aqui no meu rosto? Pois é, a partir de amanhã, sábado, dia 12, ela não será mais obrigatória em espaços abertos como este. Vai ser uma satisfação a gente aparecer aqui na tela tirando a máscara, mas eu vou tirar somente amanhã, sábado. Nós estávamos participando de uma coletiva de imprensa com o governador do estado, Wilson Lima, aqui no bairro Aleixo, na Avenida André Araújo, e ele anunciou na live anterior que tá aqui na nossa programação. Mas eu volto pra trazer detalhes pra você. A partir de amanhã, sábado, dia 12, o decreto será publicado. Esse decreto será assinado na tarde de hoje, sexta-feira, e será publicado amanhã, portanto, em espaços abertos, amanhã, no estado do Amazonas inteiro. Não será obrigatório a utilização da máscara em ambientes abertos, tá? Mas é só em ambientes abertos. Ônibus, tem que estar de máscara. Escola, tem que estar de máscara. Tá no supermercado, tem que estar de máscara. Vai pro cinema, tem que estar de máscara. É só pra espaços abertos. E sobre os eventos? Arena da Amazônia, Vasco Vasques. Já sabe. Essa informação vai ser noticiada aqui pelo Portal CM7. Nós perguntamos ao governador sobre este assunto, também como as festas, como vai funcionar. Calma. Calma que a gente vai soltar por você. Mas as informações são as melhores possíveis. Já tá podendo ter festa, nem ambientes fechados, não em festas, não em rua. Tá? Calma, que vai dar tudo certo. Agora a gente vai correr pra um outro momento do governador, porque ele vai falar sobre o quê? Sobre o Festival de Parintins. Muitas informações por aqui. O Portal CM7 atualizando você. Essa é uma notícia urgente que eu fiz questão de trazer pra você aqui exclusivamente. Portal CM7. Manazio Mundo. Cabem aqui. Tchau, pessoal. Tchau.